Oi, filha. Tudo bem, meu amor? O que houve? Não quis comer? Eu tô sem fome, pai. Tá sentindo alguma coisa? Alguma dor? Tá com uma carinha, meu amor? Fala pro pai o que houve. Não é nada, pai. Eu só quero ficar quietinha. É por causa do jantar de hoje à noite, não é? Filha, eu pensei que você tivesse entendido, meu amor. Eu não vou querer com a Fê. Pai, não tem nada a ver com jantar. Não tem nada a ver com nada. Eu só quero ficar sozinha. Por favor, me deixa. Não fala assim com o seu pai, meu amor. Eu só tô querendo ajudar. Será que... Filha, olha, eu... Eu vou te fazer uma pergunta. Você ficou mocinha, filha. Foi isso? Não tem nada a ver com isso, pai. E eu não quero falar sobre essas coisas com você. Não, amor. Eu sou seu pai. Eu sou médico. Eu acho que eu posso... Pai! Eu quero falar com a minha mãe. Queria tanto, pai. Queria tanto a minha mãe. Claro, filha, claro. Eu entendo, meu amor. Eu entendo. Na sua idade é tão importante. A mãe está por perto. Tem certas coisas que só a mulher pode falar e compreender e... Olha aqui. Tudo isso vai mudar. Tá? Dentro de pouco tempo a gente vai ter uma figura feminina aqui em casa. Você tá vendo, meu amor, como é importante o pai casar logo? Eu... Eu sou um marmanjão desajeitado, mas... Eu te amo muito, filha. Muito, viu? E vou achar no toque do destino O brilho de um molhão Sem medo de amar Fica bom esse casaquinho? Fica bom? Onde é que você vai? Você vai numa boate Nova Iorca? Você vai jantar com seu noivo lá no sítio dele, mina? É melhor eu ir fantasiada de caipira, né? De macacão, bota de vaqueira, chapéu de palha, lencinho no pescoço também não ficava mal? Ai, 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 que crítica, deboche. Pra que isso? Por que você não aceita o Álvaro como ele é? Ai, mãe, a gente já discutiu muito esse assunto. Isso é exatamente o que eu tenho que fazer pra reverter esse quadro, tá bom? Eu já não dei provas suficientes de que quando eu quero eu movo montanhas? Quer dizer que você vai moldar o Álvaro? É a pior coisa, minha filha, que uma pessoa pode fazer quando tá junto da outra. Se você não consegue sentar o Álvaro com os defeitos, com as imperfeições dele, pula fora, Bruna, pula fora. Eu aposto que ele nunca cobrou de você, por exemplo, andar de maneira mais simples, de tirar leite de vaca, de ficar brincando com os bichinhos dele. Não, nunca cobrou isso. Por quê? Porque ele ama você e quem ama não faz cobrança, Bruna. Esse discurso todo é só porque eu pedi uma opinião sobre o que eu ia vestir essa noite? Eu não acredito. Ah, Bruna, vista-se como você se vestiria pra uma ocasião simples, um jantar em família. Porque se você quer mesmo conquistar a confiança dos filhos do Álvaro, Bruna, você vai ter que ser transparente. Porque criança tem um faro pra falsidade que até Deus duvida. Ai, bom, pra agradar aquelas pestes, só se eu fosse vestida de governanta Madalena arrependida, mas aí fica muita bandeira, né? Melhor eu fazer uma média entre a Maria Mijona e uma mulher fina e elegante como eu. Médio, ó médio, aí não se fala mais nisso. Ah, então faça lá como você quiser. Mãe, mãe, vem cá. Você ainda não me respondeu. O quê? Posso convidar meu pai ou não pra festa de noivado? Ah, mãe, eu sei que é toda correta, sem jogo, sem truque. Você não acha que um pai, seja ele quem for, merece estar na festa de noivado da própria filha? Tá certo, Bruna, tá certo. Pronto. Você venceu, pode ligar e convidar o seu pai. Pronto. Acabou. Obrigada.